Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje aqui estamos com a Bia. Olá pessoal! Agora a Aninha. Olá pessoal! Agora a Elisa. Olá pessoal! O que é que eu preparo? Eu vou ensinar para o Miguel hoje. Eu vou ensinar para o Miguel hoje como fazer um slide. Com apenas? Com apenas três itens. Com apenas três itens. Talgo para pés. Cola. Cola. E tinta guache. Ou pode ser corante. Vou usar um potinho fundo como esse. Aí o palinho para misturar. A colher para misturar. Pode ser colher também, Fábio. É, pode ser colher. A minha, minha, minha. Minha, 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 minha. Tira o palito. Essa foi a cena mais indícola que eu vi na vida. Acabou. A gente pega o palito. Gente, pega. Isso aí, ó. Parece que é escandaloso. É uma peixinha. Será que ainda é para todo mundo? Bota um pouquinho mais não. Tá bom, Miguel. É para ser cada um o mesmo tom. Primeiro passo, colocamos a cola. O segundo passo. O segundo passo. O segundo passo. Vamos mexer. Vamos mexer. Espera. O terceiro passo. Vamos mexer. Vamos mexer. Vamos mexer. Bora, mexe, mexe. Até ficar homogênea a cola. Chega para ter a mal, Aninha. Caraca. Não dá. Aninha, eu estou assim, ó. E nem uma velha aí. O meu já está... O meu já está escurinho. O meu já está... O meu já está... Tá não. Vou deixar aqui uma filha. Tem que sorrir toda a cola. Não, mirem. Tudo está. Assim, ó. Né? A gente vai colocar no esporte ao pó, pois. Até criar a consistência, vai. Até criar a consistência. Dois lines. Dois lines. Bom. O do Miguel está muito claro. O meu também está. O dela também. Pode mexer. O meu não está muito. Mãe, não pode colocar muito. A Sofia falou que é... A Sofia está... Ô, esse aqui parece bolo. Vem, para esse bolo. Quando você bota isso. Vamos mexer. Vamos mexer. Nossa, para esse bolo, velho. Parece nada. O meu parece... Está na vazia, é que a gente está pronto. A gente lá. Vazia. Olha, Téfi. Mistura. Mãe. Mistura. Você está colocando muito no meu. Mentira. Todo mundo aumentou. Aí o meu vai ficar mais duro. O de todo mundo vai ficar. Olha, o dela já está... Vai elisando. A sua amiga não sabe de nada. Vai elisar, ela está ficando bem doida. Ela sabe de nada. Você não pode falar nada. Imagina, você pode gostar. É a tristeza com a boca. Olha, rápido. Mexe, mexe. Não, está molinho, cara. Eu estou sentindo uma olhada. Viu, olha. Está criando bolinha, está vendo? Olha. Está quase consistente. Não, não é consistente. É quase. O meu está quase também, velho. Velho. Tudo é velho. E tu? Você tudo que não ia tomar, né? Olha. Da Elisa está quase saindo. Está vendo? Saiu. O meu também. Saiu dela. Ainda não. Saiu. Saiu. Está dando aqui. Olha o chique. Olha o meu. Olha que delícia. Depois que faz, a gente coloca o talco na mesa e vai mexendo, mexendo, até ficar descolando na mão. Eu não preciso, mas eu quero fazer na mão. Olha. Olha, gente. Já está bom. Quando é que fica bom? Quando está descolando, né? É. É. Fazer uma bolha. Vou tentar. Pronto. Só que não aceita. Está aqui na Beatriz, assim, ó. Aí a Mari tira, ó. Uau. É. Não deu para fazer uma bolha. O meu deu um peido. Um peido. Só Mari que faz peido. Mas o Zé Lange também. Olha, olha a Mari. Da Elisa. Ah, cara. Eu não consigo fazer porque... Gente. A Anny. Ai, tu está tomando um esporte. Para a gente da Beatriz. Foi você que fez. Ô, minha nossa, assim, a hora. Não dá para fazer slide? Hum. Como é? Mas não é a Bia que fala. É o Miguel. é o Miguel, gente, obrigado, é o Miguel, pode ser todo mundo junto, eu não estou te batendo, obrigado, gente, é muito fácil, depois de ser um halves, espero que vocês consigam, tchau, até o próximo, dá um like, Kiev, curte, e deixa um like, é 5 mil likes, tchau, 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 tchau,